Atalaia Esporte Clube time forte, time forte, vencedor Atalaia Esporte Clube Em Bananeira vou torcer com muito amor No dia 28 de janeiro do ano de 81 Foi criado nossa agremiação 92 já se tornou um campeão Atalaia Esporte Clube Time forte, time forte, vencedor Atalaia Esporte Clube Em Bananeira vou torcer com muito amor Atalaia Esporte Clube Time forte, time forte, vencedor Atalaia Esporte Clube Em Bananeira vou torcer com muito amor